Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa estampa aqui. Ela é super simples, não precisa ser desenhista pra fazer e o passo a passo é bem fácil. Olha só! Então, eu vou precisar de uma camiseta de malha na cor clara, vou usar a Criopem da linha Artitim da Crilex. Eu tenho esse kit com todas as cores. E vou usar papel comum. Então, o papel eu vou usar pra forrar a camiseta e não borrar, não passar pro outro lado a tinta. Eu forrei só um canto ali e vou pegar a Criopem preta. E vou desenhar linhas na vertical. Não precisa se preocupar em fazer linhas super retas e contínuas. Você pode desenhar um pedaço, continuar desenhando e não tem problema se ficar tortinho. Porque a estampa é irregular e vai ficar bonita assim mesmo. Então, eu posso ir variando um pouco a distância entre uma linha e outra. Que é isso que vai dar o charme da estampa. Depois, dentro de cada linha dessa, eu vou fazer risquinhos na diagonal. Preenchendo esse espaço. E na coluna do lado, eu vou fazer os risquinhos no outro sentido. E assim por diante. Então, em cada coluna, os risquinhos vão pra um lado diferente. Vou inclinar pra um lado diferente, né? E eu vou fazer isso em todas as linhas. Parece demorado, mas não é. Depois você pega a prática e fica bem mais fácil. Aí eu vou vir com a Criopem colorida, né? Eu escolhi a vermelha. E vou pintar alguns espaços desses aleatoriamente. Não precisa ser uma pintura super preenchida. Ela pode ficar falhadinha e isso que dá um charme também. Esse pedaço aqui tá pronto. Agora eu puxo o papel pro lado pra continuar no resto da camiseta. Então, eu vou desde o começo, né? Faço as linhas na vertical. Depois vou fazer os risquinhos na diagonal e preencher alguns espaços com vermelho. Depois que fizer isso em toda a área que você quiser da camiseta, né? Pode ser só na frente ou nela inteira. Tá pronto. É só esperar secar e vestir. Espero que vocês tenham curtido o resultado. Eu achei que ficou bem linda. Imagino que num tênis também deve ficar bem legal. E dá pra fazer na camiseta inteira. Dá pra fazer nas costas, nas mangas. Eu achei que ficou mais bonito assim, nesse modelinho de blusa só na frente. Mas aí você vai criar do jeito que você quiser. Quem gostou do vídeo pode dar um curtir aqui embaixo. E também pode se inscrever no canal pra acompanhar os próximos tutoriais. Um beijão e até mais!